Salve, salve, bom dia, bom dia, tá gravando? Tá gravando porque tá piscando. Bom dia, bom dia, esse aqui vai especial pro Fabio Mendes, garagem D2M. Né, que acho que ele tem um negocinho lá que ele posta o carro dos caras. Vou pedir pra ele postar o meu carro aqui. Não é meu carro, né, o carro do meu patrão que eu ando. E vim trazer o carro que tava sob uma manutenção. E aqui tá o Jão. E aí galera, beleza? O Jão é um mecânico de verdade mesmo, né, mecânico que fica sentado em banquinho, nem falando teorias e pau, manda o menino. Vai. Certo? E é ele que mexe na bagaça. Então quer dizer, ele não é trouxa. Tá lá há 40 anos, ele e o pai é oficina de família, o pessoal sabe onde é. Lá na rua Barra Funda, quiser trocar ideia, manda um e-mail lá pra mim. Eu dou o número certinho. Então é ele que mexe na frota dos carros aqui da casa. E é isso aí, Fabião. Tô gravando esse videozinho pra você ver a nave que nós ando aqui em São Paulo, né? Que nós ando em Diário 20 também. Não deu pra pôr maior, porque senão ela não vira, entendeu? Ela já tá ali no batente, ó. Então é isso aí, é uma 300C Perua, motor M, 340 cavalos. E é o carro que nós anda. Não é meu, mas é do patrão. Então, me acho no direito de mostrar pra vocês aí, né? Porque é dele e é meu. Falou, Jão. Salve pra rapaziada. Obrigado aí pelo que você faz aí pela frota da rapaziada. É o Jão que mexe na estradinha, nos outros carros lá que tem problema. Ele que arruma, é só chegar. Obrigado, obrigado. Abraço forte pra todo mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.